Eu canto aquilo que gosto Eu gosto que seja assim Trago alma do meu rosto Passo dentro de mim Eu canto aquilo que gosto Canto a dor, canto a tristeza Faço da noite o meu dia E a cantar como quem rança Para sentir alegria Canto a dor, canto a tristeza E a cantar como quem rança Para sentir alegria Canto a dor, canto a tristeza Canto a tristeza Canto a tristeza Eu canto aquilo que sou Canto o amor, canto a tristeza Canto o amor, canto a tristeza Canto o amor, canto a tristeza Canto o tempo que passou E quando canto humildade Eu canto aquilo que sou Canto o tempo que passou E quando canto humildade Eu canto aquilo que sou